Mais uma pergunta para a Ectolab. Como andam as pesquisas sobre a realização de um ectoplasmômetro? E aí, gente? É tipo assim, ela quer um aparelho? É. E aí, vocês estão... Quem pergunta é o Júlio César, de Fortaleza. Vocês estão pensando nisso? Ah, eu sabia que era o Júlio. Júlio, olha, a gente não está pensando nisso, tá? Por quê? Porque a gente estuda os efeitos da ectoplasmia. Tá bom? Os efeitos da ectoplasmia na interassistência. Porque se a gente focar em um ectoplasmômetro, a gente vai ficar ainda preso naquele perfil do efeito físico. E a gente não precisa. Fazendo auto-pesquisa, você mesmo se identifica enquanto ectoplasta? A proposta é essa, Júlio. Não, e tem uma coisa, né? O nosso holossoma é um ectoplasmômetro, né? Perfeito. É bom lembrar isso. Cada um é que tem que desenvolver o seu, né? Exatamente. O seu auto-ectoplasmômetro. Bacana. Uma última, Daiane. Foi falado aqui sobre cemitérios, e aí tem uma pessoa que pergunta que gostaria de saber sobre o relato ectoplásmico de alguém que visitou o cemitério. Como que é isso? Puxa, que pergunta difícil. E aí? É, Lucas, acho que é o relato que o Lucas deu, né? O meu exemplo foi a questão, assim, de como você usar a tecnologia para você assistir. Ou seja, o que os amparadores queriam me mostrar é que, às vezes, para você poder assistir, você não precisa estar em loco. Mas, por exemplo, se você for a algum cemitério, você é ectoplasta, né? Tenta se encapsular, trabalhar essas energias ali e ficar o mais tranquilo possível com relação a isso. Agora, você sabe que essa pergunta me fez lembrar, assim, uma vez que, quando o meu avô dessomou, e aí eu viajei de Foz para Apucarana, né? Ele foi enterrado em Apucarana. E eu lembro que foi a viagem de ônibus que eu fiz, eu fui de ônibus, assim, que eu senti o maior nível de ectoplasmia. Eu fui a viagem inteira, assim, blindada, cheia, eu me sentia mais alta, assim, com muita força de ectoplasmia. E eles ficaram me esperando chegar lá na hora do enterro. Então, estava todo mundo, a família, eu cheguei, meu pai me buscou, tal, todo mundo lá. E aí, eu cheguei, eles falaram assim, ah, você quer que abra o caixão, né? Eu, sim, não, pode abrir, pode abrir. E aí ficou todo mundo impressionado, né? E, assim, eu senti aquele dia muito amparo. Então, eu ia chegando no cemitério e os meus parentes, Daiane, você cresceu? Você cresceu? Você cresceu? Tipo, eu sei que eu sou alta, né? Mas, assim, parecia para eles muito mais alta. E aí, sei que, né, abriram ali o caixão do meu avô, tal, eu olhei, acoplei ali rapidamente com o meu avô, e aí eu olhei para eles e falei assim, gente, ele está bem, tá? Ele está muito bem. E, assim, né? Aí ficou todo mundo, nossa, que bom, tal, não sei o quê. Então, eu acho que é a minha experiência mais próxima, né? De sentir ectoplasmia, um parente, né? E o enterro. E, assim, foi super inconsciente, né? Não foi nada planejado, né, gente? E eu não sou uma pessoa tão falante, né? O João Paulo disse que agora eu melhorei. Mas eu lembro que isso deu um efeito neles. Então, foi a viagem inteira para um momento, assim, que não durou cinco minutos. Ô, Dayana, só uma curiosidade. Eu estava em Buenos Aires, quando teve a reinauguração do IPC, agora após a pandemia, né? E aí a gente fez o laboratório energético. E aí a gente acabou o laboratório. Fomos abrir a cortina. Quando abrimos a cortina, eu começo a olhar um monte de túmulos. E aí o IPC, ele é literalmente colado no cemitério do Recoleta. Olha! Então, bem interessante, porque o IPC de Buenos Aires, ele é literalmente, você abre a janela, você vê todos os túmulos. Então, achei interessante também essa conexão. Muito bom, muito bom. Ok? Acabaram as perguntas? O IPC de Buenos Aires 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 Obrigado.